Boa tarde, bem-vindos à ação ArcGIS Insights, análise espacial e open data science. Sou a Filipe Batista, sou o Luciano Engineer na ERRI Portugal e vamos dar início a 15 minutos de muita partida, onde vamos passar pelos seguintes pontos, overview do produto, elementos de chave, demonstração, novidades, roadmap e para quem quiser saber mais deixamos alguns QR codes para recursos. O Insights é análise de dados alimentada por localização, é a melhor forma de o caracterizar, é um sistema de self-service, de análise espacial, temporal e regressão para múltiplos formatos e fontes de dados e tem como principal objetivo permitir a todos os públicos, que não têm que ser obrigatoriamente especialistas chiques, a utilizar o produto. Num único local, conseguem ter a fusão de análise espacial, SIG, dados não espaciais, open data science e workflows de business intelligence. Todo o fluxo de trabalho que estão a realizar na análise dos dados fica registado, sendo portanto possível reutilizar estes modelos e partilhá-los com outros utilizadores. Por fim, depois de termos a nossa análise feita, podemos partilhar através de relatórios interativos. Responda a perguntas que não sabia fazer, é uma das principais características deste produto. que se estrutura em três grandes passos a sua utilização. Primeiro, vamos trabalhar com os dados, onde destacamos a preparação e manipulação dos datasets e a possibilidade de consumir vários tipos e formatos. Segundo, analisar, começando com uma análise exploratória até uma análise total, seja ela espacial, estatística e mais recentemente utilizando livrarias de Python e AI. Terceiro, vamos partilhar, criar páginas e relatórios customizados e partilhar os modelos e fluxos de análise. Por trás de tudo isto, são sempre modelos analíticos e scripting. Destacamos em cada um destes três passos algumas características e mais-valias do produto. Começamos pelo passo 1, em que podemos, sem alterar os dados base, formatar e esconder campos, calcular novos campos, filtrar os dados, renomear campos e dados, juntar datasets. Facilmente conseguimos, em dados não espaciais, efetuar a sua espacialização, através do geocode de moradas, da conversão de XY e do enriquecimento de variáveis. De seguida, vamos então analisar os nossos dados e começamos sempre por uma análise exploratória, em que é fácil ver a nossa informação em gráfico, mapa e tabela. Existe sempre uma interatividade entre os cartões. Por exemplo, ao selecionar no gráfico o tipo de navio, o mapa é filtrado. Estes filtros podem ser espaciais, pré-definidos, cartões e dados. O Insights ajuda-vos sempre a sugerir o tipo de cartão a ser criado, mediante os dados que estão a utilizar. A formatação dos campos e a criação de subcampos pré-definidos é também uma mais-valida. E, por fim, conseguem contextualizar toda a análise com dados de Living Atlas e dados do vosso negócio, do vosso ArcGIS Enterprise e ArcGIS Online, e também serviços de OGC de outras entidades. Depois de uma análise exploratória, estamos prontas para realizar uma análise estatística e espacial, seja a mesma descritiva, regressiva, produtiva ou de análise de ligações. Para ajudar na escolha da análise ideal, o Insights formula quatro grandes questões que guiam ao utilizador na realização das suas análises, como está distribuída, como está relacionada, o que está próximo e como é que mudou. Por fim, podemos então partilhar através de relatórios e colaboração. Vamos partilhar o modelo dos analistas, documentar as boas práticas, reexecutar com novos dados, contar a nossa história, partilhar com os decisores e os analistas e partilhar também com o público. O Insights pode ser implementado em três grandes tipos, ArcGIS Enterprise, o vosso portal, ArcGIS Online ou Desktop. O tipo de dados é variadíssimo, desde dados geográficos a não espaciais. Em termos de bases de dados, conseguem consumir informação de uma série de sistemas, sendo novidade agora o Google Big Query e o Snowflake. Nesta última versão, é possível integrar scripts de Python e R, bastando ter disponível um Gateway Kernel em Docker ou Anaconda. Esta componente está disponível em Enterprise e Desktop. Na demonstração, vamos passar por um conjunto de conceitos base essenciais, bem como as novidades das últimas versões. Os dados utilizados na demonstração correspondem a cerca de 100 mil registros de comunicação de posição de navios, através do IES, ao largo de Portugal no período 30 do 6 a 12 do 7. O relatório produzido, o output criado pelo utilizador, serve para partilhar os dados e permite ao utilizador interagir com os gráficos e mapas. Neste caso, estamos a filtrar o gráfico para ver a categoria de pesca. Vemos que o relatório é interativo e conseguimos nos aperceber que a pesca se distribui ao longo da costa portuguesa. Já se for um tipo de navio carga, é o mesmo distribui-se ao longo de toda a análise do nosso mapa. Destacamos esta recente novidade do time slider do vosso gráfico de tempo. É possível fazerem análises específicas de subsetos do gráfico. Ao nível do gráfico de análise de ligações, este é um gráfico que é utilizado genericamente para fazer a relação entre várias entidades e descobrir as suas relações. Neste caso, quando a bandeira é de Portugal, conseguimos ver que para a pesca, os barcos se dirigem para os principais portos de pesca. Olhão, Aiamonte, são alguns dos exemplos. O utilizador pode clicar, neste caso, nos destinos e o mapa é aproximado para mostrar os dados correspondentes ao olhão. Podemos também ver aqui no transporte de passageiros, ali o exemplo do canal do Douro Navegável, onde se vê claramente onde é que os navios de passageiros ficam posicionados. Uma novidade é agora a possibilidade de exportarem os vossos cartões para a PNG, JPEG e também para a CSV. Neste caso, ele mostra-vos um preview dos vossos dados, mas podem exportar toda a informação que está por trás. Vamos agora começar a explorar o Insights. Vamos gravar o nosso template como um tema e vamos criar uma nova página com base nesse tema. Desta forma, garantimos que trazemos o layout e já só temos que colocar os nossos gráficos e os nossos dados. Podemos adicionar dados de várias fontes, bases de dados, SharePoint, OneDrive e Scripts. Neste caso, vamos adicionar, através de drag and drop, dados que já temos no nosso workgroup. Estamos a adicionar. Vamos agora reordenar os dados, que é outra das novidades do Insights. Ao expandir, verificamos que o Insights pré-pula alguns campos e faz uma divisão desses mesmos campos para ajudar o utilizador. E também aconselha o tipo de campo que devem utilizar. E, mediante isso, o gráfico tem um comportamento diferente. Vou aqui renomear este campo e vou também aqui renomear a página do Insights. Vamos então começar por pegar no tipo de navio e fazer aqui um mapa por tipo de navio. Automaticamente, o Insights categoriza, por cores diferentes, por tipo de navio, as nossas posições. Gostava também de vos destacar que na legenda conseguem fazer filtros e ir logo analisando os vossos dados. Podem também alterar as cores a vosso gosto. Vamos também agora pegar no tipo de navio, mas criar um tipo de mapa, que neste caso é um heatmap. Para verem que podem, com os mesmos dados, ter duas representações completamente diferentes. O heatmap é aconselhado para grandes concentrações e para a visualização rápida. Vamos sincronizar os extents, para garantir que quando mexemos no zoom no mapa, o outro mapa acompanha. Agora que já descobrimos espacialmente os nossos dados, vamos criar um gráfico do tipo time series. Neste caso concreto, conseguimos ver logo aqui a análise e a distribuição da recolha das posições ao longo do tempo. Vamos ligar aqui o gradiente. Vou alterar aqui a cor para azul para ficar de acordo com o nosso template. E vamos então agora mostrar aqui a potencialidade de poderem adicionar a este gráfico uma análise por dia de semana. Conseguimos verificar que é às sextas-feiras que existe o maior pico. Vamos estender à análise e de facto verifica-se que os dois grandes picos são às sextas-feiras, quando há registro de maior posição. Vamos agora criar um gráfico de barras, também por tipo de navio. Aqui vamos destacar bastantes novidades desta última versão. Vamos aqui dizer que queremos utilizar por tipo de navio e como vêem ele vai ganhar as cores que também está a utilizar no mapa. Vamos ordenar descendentemente os dados. Desligar aqui as estatísticas e agora vamos fazer um top 5 ou um top 10 dos nossos registros. Neste caso, ele mostra-vos uma lista pré-definida, mas o utilizador pode escrever aquilo que pretende. Escolhemos aqui o top 10. Passamos a ter um gráfico filtrado. E neste caso, eu vou querer ordenar manualmente algumas categorias. Quero que a pesca e a carga fiquem em primeiro lugar. Vamos aplicar. Podemos colocar outros filtros que neste caso não vamos fazer. E temos então o nosso gráfico de carga. Vamos agora criar uma segunda análise. Neste caso, um tree map. É excelente para vos mostrar concentrações e permite filtrar rapidamente os vossos dados no mapa. Vamos criar também um e-chart. Este gráfico vai permitir fazer uma relação do dia da semana com o tipo de navio. E vamos conseguir ver exatamente o padrão que temos vindo a analisar, que às sextas-feiras é onde se registra um pico mais elevado e é, neste caso, na pesca. É interessante ver aqui que, às sextas-feiras, a pesca vem confirmar a análise que tínhamos feito anteriormente. Vamos aqui, de seguida, fazer o pop-up da legenda, que vos pode depois ajudar a fazer filtros no vosso relatório. Vou analisar agora os navios que se encontram em áreas protegidas. Primeiro, vou adicionar este tema ao mapa e agora vou filtrar os nossos navios com base na intersecção das áreas protegidas. Vou pedir ao Insights que faça essa análise e, como vemos, o mapa ficou filtrado. Quero agora fazer uma relação entre os navios e as áreas protegidas, para garantir que tenha informação de qual o nome da área protegida que o meu navio intercepta. Neste caso, vamos fazer por localização. É dada uma tabela com os dados, onde temos essa informação e agora vamos fazer uma summary table, onde vamos colocar, por tipo de navio, o contador de posições e, agora também, a classificação da área protegida. E, neste caso, podemos ver que aqui na Arrábida, no Estuário do Sado, que corresponde ao Porto de Setúbal, temos ali uma componente também de carga. Vamos agora fazer mais umas perguntas. Como está relacionado? E vamos, então, utilizar o nosso gráfico de link. Vamos aqui escolher a bandeira e o destino. Queremos ver se existe uma relação entre bandeira e destino. Vamos ocupar aqui o quadrado que estava pré-definido no template. E podemos, através aqui da análise de links, adicionar agora mais uma variável. Neste caso, o tipo de navio. Vou também relacioná-la aqui com a bandeira. E, portanto, estamos a pedir ao Insights que verifique todas estas ligações. Para ajudar aqui na visualização, vamos mudar a cor e o ícone para a bandeira e fazer o mesmo também para o destino. Aqui é azul, para ficar de acordo com o template. Neste momento, temos então um gráfico de ligações, em que é possível ver aqui para a pesca, aquilo que tínhamos visto, bandeira portuguesa e os principais portos de pesca. Portanto, existe uma relação entre aqui a bandeira e o porto do destino, neste caso completo. Agora vamos partilhar os nossos resultados. Neste caso, como uma página. Vou dizer que podem exportar imagens e CSV. Foi o exemplo que mostrámos no início. Destacamos aqui uma novidade que tem links já próprios e customizados para embeber. E também aqui o schedule. Ao fazerem esta configuração, de X em X tempo, os vossos dados e as vossas análises vão ser executados novamente e o vosso relatório está sempre atualizado. Podem alterar o base map conforme fazem toda a suite de produtos RRI. Vamos agora analisar aqui toda a componente de análise e o fluxo que ficou documentado de tudo o que fizemos. Fica tudo aqui documentado. Por último, queria-vos só mostrar a rapidez e facilidade em que podemos atualizar aqui, por exemplo, para utilizar os navios que estão nas áreas protegidas e todo o nosso relatório passa a ficar filtrado com essa informação. Agora que vimos as principais novidades, vamos então passar para a demonstração de Python e R. Vamos utilizar a informação de migração interna dos Estados Unidos durante o período de 2011 a 2016 para mostrar a possibilidade de se conectarem aos vossos próprios kernels de Python e R. Assim, tarefas como a gestão dos dados vão ficar agora mais facilitadas e executadas todas no mesmo local. No exemplo que partilhamos, é possível ver que através de um pequeno script de Python vamos juntar vários CSVs de anos diferentes, dando origem a um único ficheiro. Com uma simples linha de código e um comando mágico, é possível ver que traz esse ficheiro diretamente para dentro do Insights, para poderem continuar a análise aqui. Agora, vamos mudar para o kernel de R, para continuarmos a nossa análise estatística. Neste caso, vamos usar aqui um exemplo de componentes principais para analisarmos a variação da migração entre os diferentes Estados. Agora, podemos ver diferentes padrões. A maioria dos Estados tem padrões de migração muito iguais. Mas, aqui, Texas, Nova Iorque, Flórida e Califórnia têm padrões muito diferentes. O Insights já tem um conjunto muito rico de visualizações que podem usar, mas agora é estendido porque podemos utilizar qualquer output que é criado nestas análises como padrões na nossa página. Ou seja, através de um simples clique, podemos adicionar aos nossos relatórios. E nestes cartões, é possível mudar a cor dos mesmos e utilizar as funcionalidades já disponibilizadas no Insights. Espero que tenham gostado das novidades. Partilhamos aqui com vocês alguns exemplos. Não vamos passar por todos eles, mas destacamos, então, a ligação ao Google Big Query ao Snowflake e também aqui os widgets de filtro temporal. Partilhamos o Roadmap, para quem tiver interesse e quiser saber mais, vai ser possível fazer filtros pré-definidos em cascata e também rótulos de mapa. Por último, deixo então alguns cursos para que possam consultar exemplos ao vivo, casos de uso e aprenderem mais com o e-learning e os LearnPets da ESRI. Obrigada.